Olá pessoal mais uma vez canal Braslook sejam bem-vindos no canal bom se deu bem quem guardou esta moeda BC 40 anos 1 real 2005 você tem ela então vou repassar para vocês três valores da moeda mas antes você que não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho para que vocês não percam atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias bom pessoal BC 40 anos tem BC 50 anos a BC 40 anos este ano de 2022 ela disparou o valor dela normal e com duas anomalias tiragem dela é de 40 milhões de unidades qual dessas três moedas você tem ela normal ela reversa invertida ou reversa horizontal e reversa invertida virou o banco vem de ponta cabeça reversa horizontal se virou a moeda vem assim pessoal reversa invertida e reversa horizontal são as mais raras moeda BC 40 anos é super difícil encontrar essas duas moedas essa normal ainda com certeza ainda tá circulando aí não é tão difícil pegar ela tudo NBC né então é comemorativa dos 40 anos do banco central 2005 né aço inoxidável núcleo aço revestido de bronze e o anel continua ainda 40 milhões de unidades 5 reais MBC 35 soberba flor de cunho 110 o que que é flor de cunho são moedas que nunca circulou soberba pouco circulada é MBC muito bem conservada mas porém é uma moeda que circulou muito é igual essa minha aí agora reversa horizontal 50 reais MBC 120 soberba 230 flor de cunho e ela pode custar até mais de 300 vezes seu o seu valor qual dessas três você tem que ter reversa invertido com um precinho melhor flor de cunho 300 né 300 reais 150 soberba e 70 reais é MBC pessoal a reversa invertida são dá para contar no dedo quantas pessoas que têm essa moeda reversa invertida ela é muito difícil por isso esse valor de 300 reais de 300 reais ó flor de cunho os valores são melhor tá vendo porque são moedas que nunca circulou tem um brilho de fábrica quando quando foi fabricada né por isso que ela tem esse valor aí como referência mas a flor de cunho e essa invertida ela vale muito mais do que 300 reais você tem alguma dessas comente aí aí eu queria vender minha moeda coloca nos comentários que você tem a moeda pode anunciar aí no canal mesmo né ok pessoal parabéns quem tem a reversa invertida que é mais difícil de se conseguir e a reversa horizontal também são moedas facilmente vendidas agora ela normal só vende a flor de cunho normal né ok pessoal então tá aí mais uma dica muito obrigado pela atenção pela visita que deus abençoe e até os próximos vídeos valeu